Três bois escaparam de um frigorífico em Várzea Grande, no Mato Grosso, na madrugada do último domingo. Escaparam! Escaparam! Um deles entrou em um condomínio que fica próximo da empresa e os outros dois acabaram seguindo! Seguindo o primeiro boy! O quê? Ele passou ali, ele mostrou o RG lá no carceto. Não, entrou, entrou pulando, entrou, vida louca o boy. Depois disso, os funcionários do local ali perseguiram os animais enquanto eles corriam no meio dos carros, porque eles estavam doidos. Ah, quer fugir, né? É. A polícia e os bombeiros também foram chamados e junto com os funcionários do frigorífico conseguiram recapturar os fujões, os três bois. Tentaram. É, eu queria que eles tivessem conseguido, sabia? Eu queria. Eu queria nada. Tadinhos. Eu queria nada. Você não gosta de bisteca? De bisteca não, de contra filé? De canha. Eu gosto. Eu gosto. E você vai falar pra nós que você tá torcendo pra que eles conseguissem. É. Não fala nada. Eu queria que eles tivessem conseguido. Cara, os três bois, eles fugiram do frigorífico? Fugiram do frigorífico? Ah, eles estavam numa fria ali que eles falaram, vão vazar. Estação do GFM. Mas não deu. Não deu, não deu.